Você sabia que o iFood tem informações privilegiadas da quantidade de entregadores que vai estar ativo no dia seguinte? Você não sabia? Pois fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo logo depois que o cabeça de bag rodar a vinheta. Salve, salve galera! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, eu te faço aquele convite. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Já deixa aquele like maroto para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Então sem mais delongas, bora para o assunto. Bom, um inscrito aqui do canal me mandou essa linha de raciocínio. Ele falou, acompanho os teus vídeos, o teu canal há muito tempo e nunca vi você gravar um vídeo para falar sobre isso. E tudo que eu li nessa mensagem que ele me mandou aqui faz todo sentido, cara. E realmente eu não tenho um vídeo falando sobre isso. E ele me falou a precarização que hoje nós entregadores estamos vivendo nos valores ridículos que o iFood paga. É a precarização de tudo isso, vem dos próprios entregadores OL e dos entregadores que fazem o agendamento para o dia seguinte. Sendo assim, o iFood tem o controle da quantidade de entregador que vai estar ativo no dia seguinte. E a quantidade de demanda, se o iFood não tivesse essas informações da quantidade de entregadores que vai estar ativo no dia seguinte. Talvez os valores que a gente recebe hoje seria bem melhor. O iFood hoje paga uma taxa mínima de R$ 6,00. Ele poderia pagar uma taxa mínima de R$ 10,00. Porque ele não tem controle nenhum. Tudo que é aquilo que está no controle do aplicativo é fácil de manipular, galera. E faz todo sentido. Essa mensagem aqui faz todo sentido o que ele me falou. Exemplo, o cara que trabalha, o entregador que trabalha para a empresa OL. Quantas OL tem no Brasil, espalhada no Brasil inteiro? Todos eles, quando chega 10 horas, meia-noite, os caras combinam o turno de amanhã. Entendeu? Os entregadores agendados, ele vai marcar o horário que ele vai trabalhar amanhã. Os turnos que ele vai trabalhar amanhã. Que é a mesma coisa da OL, tá? Então se o cara está combinando para que amanhã ele vai estar ativo. O iFood fala, pô, amanhã eu tenho cerca de 50 mil entregador ativo. E tenho cerca de, mais ou menos, entre 60 e 70 mil pedidos vai cair amanhã. Em tal horário vai ter um pique de tantos pedidos, em tal horário vai ter pique de tantos pedidos. Aqui também eu tenho esse controle. Se o iFood tem controle de quantidade de entregador e tem controle da quantidade de pedido, ele vai decidir se coloca promoção ou não. Presta bem atenção, entregadores OL e entregadores que agendam para trabalhar. Está na hora de a gente dar um basta. Está na hora de a gente tomar o controle da situação. O aplicativo não tem que saber qual hora a gente vai ligar e qual hora a gente vai desligar. Eles têm que ficar perdidos nisso. E sendo assim, não precisaria de maneira alguma a gente estar ali fazendo paralisação. Porque eles mesmos iam pagar valor justo. E a culpa disso tudo somos nós, entregadores, que agendamos horário para trabalhar, que aceitamos trabalhar em empresa terceirizada. Todo dia a planilha de entregadores é mandada para o iFood, a quantidade de entregador que está ativo no dia seguinte. Os donos de OL avisam para o iFood. Cada dono de OL fala, hoje vai estar aqui 300 na minha OL. Outro fala, hoje vai ter 500 na minha OL. Outro fala, tem mil na minha OL. Está tudo ativo no dia seguinte. Estão tudo lá mandando as informações. É automático, o robô do iFood já sabe de tudo. Nós temos que tomar esse controle que os aplicativos têm sobre nós. E eles fazem as coisas, enganam a gente e a gente cai nessa armadilha fácil, fácil. Essa é a realidade. Tudo que esse inscrito aqui do canal falou, faz todo sentido a precarização para nós, entregadores. Bom, eu peço que você divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Vamos alertar os entregadores a não estar no controle dessas plataformas de aplicativo. Precisamos ter um valor justo. E para que isso aconteça, nós precisamos fugir da mão desses caras. Essa é a realidade nua e crua. Gostou do conteúdo? Deixe o like, porque juntos somos mais fortes. Sem medo de aplicativo, vamos questionar tudo.